Esse cajueiro aqui, ele tem bastante caju ainda, certo? Acabei de chegar aqui nesse cajueiro, e os cajus bem baixinho, ó. Daí pro chão, olha só a altura desse galho. Aí já é o chão, dá mais ou menos uns 50 centímetros de altura no máximo. E o caju tá aí, ó. Aqui tem mais caju, certo? Tem muito caju ainda nesse cajueiro. Além do caju, ainda existe a esperança de vingar mais, porque aqui tem muitos maturis, ó. Além do maturi, ainda tem bastante flores. Então a promessa é que esse cajueiro, ele ainda vai continuar vingando bastante caju. Pelo chão aqui, ó, a gente percebe vários cajus. E então, eu passando aqui nesse cajueiro, pra mostrar pra você aqui esse cajueiro, um lindo cajueiro, ó. Por sinal, tem uma promessa muito grande de vingar caju ainda. Olha aí, pessoal. O tanto de maturi aqui, ó. Vou mostrar assim pra você, ó. Olha o tanto, ó. Olha só aí, ó. Não é lindo, né? Muito bonito aqui. E tem caju por vários, vários cantos, ó. Nessa parte aqui, ó. Mas tem três aqui, ó. E é tudo baixo, porque os galhos desse cajueiro aqui, eles encostam no chão, ó. Olha só, essa copa dele é toda encostada no chão, ó. Tem região que nem costuma deixar, né? Os galhos de cajueiro encostar no chão. Mas aqui, os galhos, eles estão todos encostando no chão, essa parte mais baixa, ó. Tem muitas pedras, né? E eles também se escoram nas pedras e acabam encostando no chão. Olha só o tamanho desse caju. Vou mostrar aqui pra você ver, ó. Que maravilha, ó. Muito bonito. Esse caju aqui, eles são bem redondos, certo? De cor amarela, né? Como você tá vendo aí. E bem redondinho. Existem uns compridos, né? Esse daqui tem uma castanha pequena. Mas esse caju aqui, ele é bastante bom. Só pelo jeito dele a gente percebe. Eu vou provar isso aqui. Bom demais, viu? Tem muita aqui, viu? Aí eu me vejo isso aqui, ó. Cima da pedra. Porque o galho é bem baixinho, como eu falei. O que mais, ó. E o que não falta é maturi também. Maturi demais da conta. Olha só, graças a Deus, né? Tem muito maturi mesmo aqui, ó. Caju do lado. E aqui, ó. Cacho de maturi. Demais, maturi. Se eu for mostrar aqui, ó. Você vai ver aí, por muitos momentos, eu mostrando só cacho de maturi. Apesar de já ter muito caju. Esse caju aqui tá um pouco verde. Bora aqui, ó. Olha só. Bem madurinho esse aqui, ó. Esse outro também já tá... Já no jeito. Esse aqui, já... Já puxei ele aqui, certo? Ele tava maduro demais. Ele acabou... Caindo aqui na minha mão. Eu pegando nele, acabou... Acabei puxando ele. O legal dele aqui, é porque ele tem muito galho baixo, certo? Muito galho baixo mesmo. E o caju, ele acaba ficando no chão também, ó. Encostado. Vou mostrar aqui pra você ver aqui, ó. Olha só isso daqui, ó. Ó. Esse aqui ele tá encostando no chão. Olha só, ó. Certo, ó. Olha aí, ó. Castanha dele, ó. Castanha dele tá batendo, ó. No solo. Vem, ó. Muito baixo aqui. Tão baixo o galho que encosta no chão os cajus. Lindo demais, viu? Olha só. Mais outro. Outro caixa aqui, né? É, dois cajus bonito demais, ó. Olha só, minha gente. Muito legal aqui. Muito bom, viu? Tem muito caju, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o caído no chão também tem bastante tem esse aqui tem dois e aí ele tem mais e tem muito caju aqui graças a Deus esse cajueiro aqui se muitos cajueiros dessa região aqui se eles fossem bem carregados como esse aqui os outros cajueiros dessa região aqui seria uma grande safra viu eu vou passar aqui para debaixo dele aqui vou olhar aqui como é que tá aqui por debaixo e agora eu tô debaixo do cajueiro por debaixo você olhando assim você não percebe os cajus é porque eles ficam na ponta do galho assim quase você não vê os cajus eles ficam na ponta do galho e no chão tem vários né no chão no chão também tem muitos mostrar aqui no chão e é na hora que eu vinha para cá e eu conversei com um amigo meu e ele me falou e no momento que eu vinha ele me falava que a casca do cajueiro ela é um é um santo remédio é um santo remédio anti-inflamatório e até falei para ele que um dia ainda vou me dedicar a explicar para os meus amigos do canal realidade da natureza as bondades que nós temos na natureza transmitir para os amigos e o cajueiro o cajueiro ele é medicinal e a gente pode estar utilizando a casca do cajueiro para fazer remédio então nesse vídeo eu gostaria de mostrar para você é os frutos né o o caju e a castanha né porque e aqui as castanhas são pequenas mas o caju também é pequeno só que é um bom caju né eu acabei provando aqui ele realmente é muito gostoso viu é muito gostoso mesmo esse cajueiro E aí 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 E para quem tá aqui nesse cajueiro certamente se alegra muito meu irmão meu irmão do canal realidade da natureza e a visão a visão que a gente tem daqui ali é a minha cidade é muito lindo daqui ó uma visão espetacular já é final de tarde E aí E aí e aqui você pode ver ali ó o céu limpo e o sol se pôs e aqui e aqui eu estou e aqui eu estou nesse pé de cajueiro muito bonito e aí você tá vendo aí e e esse lindo caju e a castanha dele aí ó muito pequena mas mas tem o seu valor né apesar do caju não ser tão grande mas tem a bondade de ser gostoso o caju viu vou passar aqui vou passar aqui mais para esse lado olha só meus amigos você que acompanha o canal realidade da natureza ali naquele caixa ó tem quatro caju ali quatro cajus e eu vou vou ver aqui se eu consigo dar um zoom para ver se dá para você ver aqui mais de perto e você tá vendo ali ó quatro cajus naquele caixa de caju além de ter umas maturis ao redor dele tá lindo demais esse cajueiro aqui viu e aí e aí e aí Esse é o cajueiro que eu estou mostrando. Você está vendo aí o tamanho dele. Eu me afastei mais um pouco aqui para a gente poder ver com mais precisão o tamanho dele. Olha só o tamanho. Ele tem uma copa muito bonita, a copa dele. Ele está com uma folha muito bonita esse cajueiro. É um dos cajueiros mais bonitos que tem aqui nesse local que eu encontrei. E é isso aí. Então, minha gente, o vídeo de hoje era exatamente esse. Eu queria mostrar esse cajueiro aqui, porque até então, antes eu já tinha passado nesse cajueiro, mas ele não estava muito bem carregado como está hoje. Então, eu vim aqui para mostrar para você a carga desse cajueiro. Ele está muito bom, muito bem. Olha só aí, está muito. Vou pegar esse caju aqui para eu poder finalizar esse vídeo. O vídeo de hoje é só desse cajueiro mesmo. Então, eu não vou deixar o vídeo muito grande. E para você que ainda não é inscrito nesse canal Realidade da Natureza, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Valeu! Até o próximo vídeo! E aí 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 Obrigado.